Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Refrimac Dicas e Cursos. Você que não me conhece, eu sou Anderson Rei, ok? Nesse vídeo é ainda a continuação dessa série de vídeos que estamos fazendo sobre teste de placas paralelas. A gente está testando três marcas de placas paralelas. No primeiro vídeo a gente testou teste de raios. Então tem um vídeo de hoje que a gente falou sobre teste de água, ok? Se você quiser ver um desses vídeos, você procura no card ou aqui próximo desse vídeo o link. Nesse vídeo de hoje, qual das três marcas de placas paralelas passa no teste contra chamas, fogo? Desculpa o barulho aí pessoal, porque eu estou dentro de um laboratório de teste que eu pedi emprestado. E tem maquinários aqui funcionando para que a gente possa fazer esse teste. Claro, tem um bombeiro aqui, tem um extintor aqui, para qualquer acidente a gente está protegido, tá? Então eu estou aqui com a marca, placa de marca Cliptec. É a mesma dos vídeos que a gente tem feito anteriormente. Uma outra M-Call e uma CP, que inclusive está no aparelho de teste aqui. Imagina só você colocar uma placa na lavadora do seu cliente e acontece uma descarga elétrica e essa máquina pega fogo. Como você já deve ter visto no meu canal, eu mostrei uma casa lá pegando fogo por causa de uma máquina de lavar. E isso pode acontecer. Isso, uma placa que é propício a chamas, aumenta as chances de um acidente como esse. Então vem próximo a mim que eu vou te explicar como vai funcionar o teste de hoje, ok? Aqui vai funcionar o seguinte, pessoal. Ó, aqui existe, claro, a gente vai alimentar essas duas fiações aqui, simular um aquecimento, ok? Por quê? Geralmente o fogo em uma placa acontece em conexão mal encaixada, folgada, sai faísca, não é? Então a gente está com uma placa aqui e vamos simular um aquecimento nesses bornes aqui. Vamos passar 20 minutos com aquecimento nesses bornes para ver se essa placa CP, ela vai, por exemplo, se ela criar chamas ou se pingar fogo aqui nesse algodão, isso quer dizer que ela reprova. Então o primeiro teste vai ser a CP, entendido aí a questão, como é que vai funcionar o teste? Durante 20 minutos, depois nós vamos utilizar as outras para ver qual delas vai passar no teste. Então eu vou dar início agora ao teste, provavelmente eu vou acelerar o vídeo quando eu ligar aqui o aparelho, ok? Posso dar início agora, pessoal? Posso? É aqui? Vou pedir ajuda aqui do pessoal aqui. Ok, já começou a fumaçar, vou aproximar mais até. Aí pessoal, ó. Ok pessoal, 20 minutos se passaram, tá? Aqui a placa CP no teste, ok? Então a gente vai finalizar ela agora para a gente testar uma outra. Lembrando que a placa CP não pingou fogo aqui, tá? E ela não incendiou. Ela, nesse teste dessa placa que eu estou testando, ela passou no teste de fogo, ok? Fogo, tá? Porque se criar chamas, você sabe que ela corre o risco maior de pegar fogo a máquina do cliente e a casa do cliente, né? Então é esse o teste aqui, tá? Então, só recapitulando, a CP passou nesse teste, porém reprovou nos dois passados. Eu tenho que ser sincero com você, porque o teste ele é real aqui, tá? Atenção, um detalhe que eu preciso explicar. Quem viu o vídeo passado de teste de água? A placa CP criou chamas, sim, só que foi chamas, ou seja, fogo, causado por curto circuito, problema elétrico. Esse teste agora é se ela vai criar chamas por aquecimento, fiação aquecida, etc. Ok? Explicado aí esse detalhe. Vou mostrar pra vocês de perto como que a placa ficou. Tá? Ela queimou? Todas vão queimar, porém ela não criou chamas. Tá bom? Beleza? Vamos testar outra agora? M-Call, ok? Pra gente fazer o mesmo teste que a gente fez agora há pouco ali. Lembrando, pessoal, não faça isso em casa. Esse é um experimento em um laboratório seguro que eu pedi emprestado pra mim fazer esse teste. Tem bombeiro aqui, tem extintor, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegou fogo no algodão também. Eu me enganei com a M-Call, viu? Eu achava que ela não ia pegar fogo por causa da resina dela. Mas pegou fogo sim, pessoal. Olha. A M-Call foi reprovada. Que pena, né? Que pena, né? Que pena. Ok, pessoal. Olha aqui. Já esfriei aqui. A peça já tá mais fria, né? Mas olha só como a M-Call ficou. A resina dela me enganou, viu? Eu achava que essa resina não pegaria fogo. E pegou, tá? Pegou fogo. Você viu a chama, tá? Claro que a gente tá forçando aqui. E olha aqui abaixo também, tá? Essa resina que ela derreteu tá aqui embaixo. Ou seja, nesse quesito, a M-Call foi reprovada. Ela pode causar chamas e pegar fogo a máquina do cliente. Falta uma ainda testar. Vamos fazer o teste da última? Ok, pessoal. Vamos lá. Vamos pro terceiro... A terceira marca de placa que a gente vai testar. Uma Cliptec. Eu falei agora há pouco. Já está ali na linha de teste. Pá! Ela já vai aquecer. Ali, aqueles... Aquelas duas pontas ali. Ó. 20 minutos. Vai ficar 20 minutos no teste. A placa não pingou nada. Com uma sujeirinha ali. Mas não pegou fogo. Vou finalizar agora o teste dela. E já tiro ela pra mostrar pra vocês como ela ficou. Ok? Essa passou no teste também. Bem, vocês lembram que a CP, a gente foi primeiro que a gente testou lá nas chamas. Então ela ficou nesse estado aqui, ó. Tá? Ela, de certa forma, passou no teste. Tá? Lembrando, tá? Lembrando que o teste era qual das placas iria fazer chamas, fazendo assim com que corra risco o equipamento do cliente e a casa do cliente pra não pegar fogo. A CP, ela não criou chamas. Ó. A M-Call, você viu que a M-Call foi a única que criou chamas. Meu Deus, foi loucura ali. Porque eu sei que ia pegar fogo ambiente. A gente quase não consegue nem apagar o fogo ali. Ainda bem, tinha um bombeiro lá e ajudou a gente. Olha só, ela criou uma chama tão grande e constante ali, se a gente não cuidasse, ela ia tomar conta de toda a peça aqui. Foi muito fogo. Pingou fogo, inclusive, no algodão, você viu, né? Então, por esse motivo, a M-Call é provadíssima nesse quesito segurança de fogo, tá? Você não vai correr risco com o equipamento do seu cliente, você fazendo serviço. Já pensou? Você pega fogo. Então, muita atenção e cuidado com isso, pessoal. E a que eu me surpreendi, nesses três testes que nós fizemos, nesses três vídeos, eu fiquei surpreso. Me superou, assim, as minhas expectativas, foi a Cliptex. Parece que... Incrível, incrível. Eu não sei como, não sei como, mas 20 minutos de fogo, igual as outras, essa aqui, olha o estado que ficou. Cara, achei incrível isso. A resina mais dura, não pegou fogo. Foi a que ficou com o estado visível mais bonitinho, vamos dizer assim, ó. As outras até por trás pegam fogo, ó. E a Cliptex pegou fogo aqui na frente, um pouquinho? Claro, pega. Isso é natural, porque a gente colocou muita temperatura ali. Mas a Cliptex não criou chamas, por incrível que pareça. E, inclusive, ela passou nos outros dois testes lá, você viu. Me surpreendi. Já tenho agora a minha preferência quando eu for utilizar placas paralelas, quando não tem opção de usar uma original. Você sabe que eu sempre falei aqui para vocês e vou manter a minha palavra. Original sempre é a melhor opção. Não importa, fale o que quiserem. Mas por que eu não coloquei a original para testar no meio das paralelas aqui? Simples. Porque a original vai passar em todos os testes. E seria injusto colocar uma placa original para testar junto com as paralelas, porque as originais nunca perdem testes. Então eu disse, não, não vou colocar a original, porque ela já é boa mesmo, a gente já sabe. Isso daí é indiscutível. Eu quis colocar só as paralelas para que sejam mais justos os testes. Então chegamos nessa conclusão, tá bom? Na minha humilde opinião, se vale a minha opinião para vocês, eu agora não vou falar mais sobre qual é a melhor placa ou marca, por falar agora com a autoridade de teste que você acompanhou comigo. Na minha opinião, a Cliptex, para mim, superou em tudo e é a minha preferida, tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa série de vídeos de testes e comente aqui abaixo sobre qual tipo de teste você quer que a gente faça. De outro tipo de equipamento? Outro tipo de placa? Qual? Diga aí, se você tem curiosidade, a gente vai fazer testes iguais a esse. Para você agora chegar para pedir uma placa, você já vai dizer, não, eu quero a melhor. Qual? X marca. Agora você tem certeza, porque agora eu fiz teste. Não tem negócio agora de convencer por outro motivo. Agora é Terte que definiu a qualidade das placas paralelas. Valeu, pessoal. Um grande abraço e nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus